Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tudo bem, muito prazer, o meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. E para tudo, gente, porque hoje eu resolvi pegar aqui, ó, as minhas sobrinhas e lucrar com elas, tá? E já aviso, eu não quero julgamentos nesse vídeo, por favor, gente, não me crucifiquem. E entendam que esta ação que eu vou fazer aqui para o meu ateliê é por uma boa causa. Querem entender o que está acontecendo? Então vem aqui comigo, mas já deixa o seu like, se inscreva no canal e no final desse vídeo, se você gostou, compartilhe com mais uma amiga. E esse vidro aqui, gente, é lógico que ele é simbólico, tá? As sobras que eu tenho realmente, vocês verão aqui nesse vídeo um pouquinho mais à frente. O que eu fiz aqui de trabalho, de um dia, gente, nem mexeu com o tanto de sobras que eu ainda tenho, tá? É um negócio que quanto mais se mexe, mais se cresce, é essa tal das sobras, não é mesmo? E para mim, sobrinhas ali na caixa, parado, é dinheiro parado. Estou perdendo de ganhar um dinheirinho extra, tá? Então resolvi fazer uma ação, é a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de ação aqui no meu canal, no meu ateliê. Não sei se vai dar certo. Eu produzi aí, gente, um bom dinheiro neste dia, tá? Dá para se dizer aí que eu pude produzir um valor de... R$ 250,00, isso mesmo, R$ 250,00 produzido apenas com sobras, tá? Sem gasto nenhum de material, matéria-prima 100% aí, sem investimentos, vamos dizer assim, tá? R$ 250,00 apenas dedicando minha mão de obra, tá, gente? Em um dia, aproximadamente, de produção, tá? Rendeu-se muita peça bonita aqui. Vou mostrar já já aqui para vocês, já tenho vídeo aula dessa... Desse modelo, é um modelo muito simples, muito fácil, muito econômico, tá? Mas, gente, deixa eu explicar direitinho aqui para vocês. Pessoal, estou pensando em montar algumas combinações de cores para um modelinho aqui que está viciante, tá, gente? É um modelinho muito legal, bem rapidinho de fazer e bem econômico, que dá para a gente brincar com degradê de cores ou cores que combinam. Então, olha só, essa caixa enorme que eu tenho de sobrinhas, tá? Tem alguns projetos que eu fiz teste para gravar para vocês e precisa desmanchar aqui. Então, o vídeo de hoje vai ser esse, tá? Eu vou tentar ver quantas peças eu consigo fazer aqui, quantas combinações de cores eu vou conseguir montar. Lógico, eu não vou conseguir acabar com essa caixa nesse vídeo, lógico que não, tá? O projeto é trabalhar em um modelo para montar peças aí, para vender a pronta entrega. Olha só que buquê lindo, né, gente? Pois é, olha só, fiz muitas combinações de cores maravilhosas e o modelinho eu vou te mostrar agora um por um, tá bom, gente? Chega de mistério, vamos aí, vamos descobrir certinho do que é que eu estou falando. Eu estou falando, gente, deste modelo aqui. Olha que lindo, tá? Esse modelo aqui está como toalha redonda de crochê, ou tapete fácil e rápido de crochê, tapete econômico, sobe. Então, eu coloco geralmente os títulos assim, tá? Mas já está disponível, gente, esse passo a passo para vocês, bem lindo. O passo a passo foi disponibilizado, gente, nessa cor aqui, tá? Olha que lindo, tá? É uma base bem vazada, tá? Eu já quero que vocês entendam que é por isso que eu escolhi essa peça para esta ação do meu ateliê aqui, que é levantar um dinheirinho rápido, né? Fazer essa ação aqui. Por isso eu escolhi uma base bem vazada, porque eu quero algo bem econômico, que se torne lucrativo em tempo de produção, para que eu possa vender num preço mais acessível e assim estar vendendo fácil, tá? Ah, Liz, mas esse bico, esse bico, ele é um pouco mais pesado, ele vai mais material. Ele vai um pouquinho mais de material sim no bico, mas ele é muito rápido de crescer, gente. Eu faço esse bico aqui até olhando televisão, por isso que eu escolhi ele. É só leque dentro de leque e ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, por isso escolhi ele, tá? Então, aqui vocês podem ver, gente, que eu usei aí a distribuição de duas carreiras de cada cor, tá? Até pra facilitar os arremates, ó. Eu não cortei o fio, né, a cada troca de cor, então o arremate também ficou algo que não me deu trabalho, não ficou cansativo. Então, eu pensei muito, tá, gente? Tudo foi muito pensado aí, por isso esse modelo, por isso as cores dessa forma. Acho que tem um só que eu usei mais do que duas cores, tá bom? Pra assim eu tentar lucrar mesmo com essa peça. E por que que eu falei que eu não quero que vocês me julguem, gente? Olha essa cor aqui, que linda. Por que, gente? Porque, na verdade, 250 reais eu teria, eu lucraria se eu vendesse a 25 reais a peça. Mas essa ação que eu vou levantar aqui no meu ateliê, gente, eu vou estar colocando à venda cada pecinha dessa por 15 reais, tá? 15 reais. E se a pessoa levar mais do que seis peças, eu vou estar fazendo aí mais um descontinho, tá bom? E, gente, como eu não investi em material, é tudo sobra, tá bom? Vai ser muito lucrativo pra mim, sim, tá? Por isso que eu estou falando pra vocês não me julgarem, pra vocês entenderem. Vai ser uma peça que eu vou chamar de peça chamarico, tá, gente? Por quê? Muitas pessoas vão acabar conhecendo o meu trabalho que ainda não conhecem, né? Principalmente aqui no meu bairro, porque eu vou publicar em grupos de vendas, de anúncios aqui do meu bairro. E, através disso, pode ser que gere mais vendas, né? De mais algumas peças que eu tenha pronta entrega. Ou as pessoas podem vir aqui pro meu canal, se inscrever, né? Pras minhas redes sociais estarem me seguindo. E, de todas as formas, gente, estou lucrando, tá bom, meus amores? Então, por isso esse valor, por isso essa peça, já uma peça muito rápida de fazer, uma peça que vai pouco material, não vai ficar só nessas peças aqui. Eu vou inventar outros modelos aí, até de tapetes, quem sabe, né? Rápidos e econômicos, porque é um pecado deixar aquelas peças ali mofando, vamos dizer assim, né, gente? Eu também fiz esse trilho de mesa aqui, tá, gente? E esse trilho de mesa aqui já está vendido, tá? Esse trilho de mesa foi a primeira peça que eu fiz, e ele já está vendido. Então, já estou lucrando. E só nesse trilho de mesa aqui, eu fiz ele a 60 reais, tá, gente? Então, ele já é uma peça que já rendeu lucro aqui pro meu trabalho de acabar com as sobras, tá bom? Então, vocês entenderam o propósito do vídeo? Acho que sim, né? Então, venha aqui ver comigo agora quanto pesou essa base. Ele ficou bem econômico, tá, gente? Lembrando que você pode aumentar e fazer do tamanho que você quiser. Eu, no meu caso, fiz neste tamanho por conta da minha mesa aqui, que ela não é muito grande. É uma mesa pra quatro cadeiras. Mas eu vou te dizer como que você vai fazer pra aumentar e fazer do tamanho que você precisa. E olha só, gente, que lindinho que ficou essa distribuição de cores, eu amei, gente. Ficou bem delicadinho, ó. Eu fiz o bico de acabamento com quatro carreiras, mas se você quiser, você pode fazer com mais carreirinhas, tá? É bem simples, é só leque sobre leque e esse ponto em relevo aqui, de separação. E aqui nos picôzinhos, são apenas quatro pontos altos e três picôzinhos, tá? O centro dele é essa base bem econômica, tá? Que faz toda a diferença aí na hora da pesagem, certo, meus amores? Olha só o início bem vazadinho, tá? Ele mediu cada balãozinho desse 35 centímetros, tá? Como eu fiz com apenas três balãozinhos, então ele mediu aí em torno de 98 centímetros de comprimento. Olha que bonitinho que ficou. Coloquei tudo aqui junto novamente pra vocês verem as combinações de cores, tá? Aqui é o mostarda com caramelo. Aqui é vinho com rosa pink. A luz é artificial, né, gente? Daí não mostra, infelizmente, 100% como que é. Ela sempre, né, influencia um pouquinho aí nas cores, mas tá... O tempo não tá colaborando muito, não. Esse aqui é a única peça que eu usei quatro cores na mesma peça, que daí dá um pouquinho mais de arremate, tá, gente? Que foi esse... Acho que é rosa estonado, se eu não tô enganada. Vermelho. Esse aqui é magenta. E aqui é o vinho, tá? Aqui é verde militar com verde água. Azul turquesa com azul royal. Aqui também é rosa estonado com rosa bebê. Vermelho e amarelo aqui, tá, gente? Vou mostrar pra vocês o peso dele completo agora, né? Porque só mostrei do trilho de mesa e só mostrei da base, sem o bico, né? Então, pra vocês verem como que ele fica bem econômico. Lógico, se eu pesar um a um, vai ter um ou outro que vai pesar um pouquinho mais, tá? Por conta que foram algumas marcas diferentes de fios, né, que foi usado ali. Então, olha só, 122 gramas de fios, ordem 6, tá? Já está tudo arrematado. Já expliquei pra vocês como que eu fiz aqui a troca de carreiras, né, ó. Eu não cortei os fios, né, a cada troca de carreira. Eu fui mantendo aqui pra mim não perder tempo nos arremates, tá? Pra tornar mesmo a peça bem lucrativa. Então, só pra fazer um teste aqui, pra vocês verem, ó, por exemplo, esse outro aqui, ó, a tonalidade, vocês podem ver da base, que tá um pouquinho diferente, ó. Porque aqui eu usei fio gratidão, boca azul, ó, 100% algodão. E esse aqui é um fio 85% algodão. Então, vamos pesar aqui pra gente ver se vai dar alguma diferencinha. Sempre dá, tá, gente? Olha aí, 120. 122 é o outro, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, eu vou medir pra vocês, pra vocês verem o tamanho também, tá, gente? Não ficou aquele americano de crochê. Ficou um suplá pra normal, cabe dois pratos aí, inclusive o prato grande, como eu mostrei na videoaula pra vocês. Mas, dá pra aumentar. Se você gosta daquele com mais de 40 centímetros, ó, olha aqui, ele tá pegando 35 centímetros de diâmetro. Então, por esse preço, no valor de 15 reais, né, gente? Por peça aí, não dá pra gente fazer muito, muito grande, não, tá? Então, gente, olha só. Me conta nos comentários aí, qual foi a combinação de cor que você mais gostou, tá? O trilho de mesa, acho que deu pra entender, né, que ele ficou medindo 90 centímetros. Mas, se você quiser aumentar também, você pode estar aumentando. É só unir mais balãozinho, né? Tem a videoaula disponível já. Tá? Inclusive, nós temos alguns trilhos de mesa aí, bem econômicos, bem da moda, né? Esses modelos aí, estilo folha, né? Que tá na moda. E já tem algumas versões da Lisa aí disponível pra vocês, tá bom? Então, meus amores, deixa nos comentários. Se quiser deixar alguma sugestão, tá? Eu não sou expert em vendas, vocês já sabem. Eu tô sempre falando isso pra vocês. Mas, gente, chegou um ponto que eu preciso dar uma caprichada aqui, dar uma divulgada e uma... Como é que fala? Investir um pouquinho, né? Em tentar vender pra eliminar essas sobras que eu tenho ali na caixa. Que vocês viram que não são poucas, né? Tem bastante sobras ali. O intuito nunca é vender, mas a venda é consequência. Eu crio o conteúdo pra vocês e deixo aqui a pronta entrega. Sempre estou vendendo, tá, gente? Graças a Deus, assim, o que eu tenho de peça é que eu faço videoaula pra vocês, que eu faço vlog, que eu faço resenha. Eu sempre vendo. Tanto que, se não fosse assim, eu estaria aqui com até o teto, né? De tapete. Mas eu tô sempre vendendo. Só que as sobras, gente, as sobras que eu trabalhei uma vez só. Nem cheguei a dedicar muitos dias aí pra trabalhar com sobras pra fazer um movimento assim, né? Tentando lucrar com as sobras, tentando levantar um dinheiro. É rapidinho, porque daí tem que ser venda à vista, né? A cliente tem que gostar do que eu tenho já pronto aqui. Ela não tem o poder de escolher as cores, na verdade, né? Ela vai ter que levar o que tem aqui pra aproveitar as sobras mesmo, tá bom? Eu agradeço você que ficou até aqui. E um beijinho bem carinhoso aí no seu coração. As aulas, se vocês quiserem, estão na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!